Tia Denrique, o mês de fevereiro, hein? Eu pensou que ia chover acima da média, eu pensei que ia chover. Mas parece que não foi isso, Tia. É, choveu, viu, Paulinho? Acima? Acima da média, coisa boa. O que não choveu acima da média foi o mês de fevereiro do ano passado, né? Que também havia aquela previsão de que fosse um inverno mais favorável, assim como está sendo, como foi o progresso, nós estávamos sempre para este ano em 2023. Mas o mês de fevereiro ficou abaixo do ano passado, me refiro, ano 2022, 2022 menos 36, aliás, 36% para ser mais específico. Já o mês de fevereiro deste ano ficou acima da média histórica em 22%. Vamos trazer esses dados. Queria fazer algum posicionamento, Paulinho? Não, é isso mesmo. O mês de fevereiro é tido como o primeiro mês, digamos, para nós, da estação invernosa. Isso, justamente. A gente sempre acha que fevereiro vai entrar arrebentando, né? É. Quer dizer, não arrebentou, mas foi bem bom. É, foi sim, né, Paulo? Em números, né, em números foi satisfatório. Quer saber o que se espera, na verdade, que essas chuvas tenham sido localizadas, estratégicas, em propriedades rurais, em áreas agrícolas, de grande produção, e que a cultura de sequeiro, de alguma maneira, se reverta em grande safra neste ano de 2023. É o que se espera. Pelo menos para este mês de março, né, que é tido como o mês das águas. Esperamos um mês mais intenso do que se refere a chuvas, isso comparado a este mês anterior, que já foi bom, como disse, 22% acima, conforme a média, acima da média histórica neste ano de 2023. Dado a dado, Paulinho, estamos aí com a tela da rede social mostrando os dados da Fundação Cearense Meteorologia e Recursos Hídricos, informando que na sede do município de Iguatú, esse desvio ficou 63% acima da média histórica. O que foi observado neste mês de fevereiro, na sede do nosso município, foram 264 milímetros, somando aí os índices pluviométricos dia a dia aqui em nossa cidade. Já no Barro Alto, naquele distrito, 69% acima da média histórica. Em percentual ficou acima, mas em pluviômetros, aliás, em milímetros, na verdade, através dos pluviômetros, foram somados 254,2 milímetros. Já no distrito do Quixoa, 52% acima da média histórica, em números observados, 225 milímetros durante todo o mês. 207 milímetros foram observados no distrito de Alencar, no açude do governo, mas esse desvio não foi somado aí, conforme a média histórica, ainda fica 0%. Não se sabe ainda, a Funceme não fez esse cálculo conforme a média. Mas destacar que no distrito do Baú, 162 milímetros contabilizados no decorrer do ano de 2023, nesse mês em específico de fevereiro, e um desvio positivo de 18% acima da média histórica. No aeroporto, na cidade de Iguatú, aqui, esse desvio ficou abaixo, menos 2,1%, mas foram observados por lá, desde o mês de fevereiro, 107 milímetros. E no Riacho Vermelho, naquela localidade, o desvio ficou abaixo, viu, Paulinho? Menos 37% sendo observados, na soma do mês de fevereiro, 92 milímetros. Só para se ter uma ideia da disparidade, Paulinho, na sede do nosso município, que compreende dois pluviômetros monitorados pela Funceme, que ficam no distrito, só voltando naquela página anterior, Rian, por gentileza, olha só, um fica na Ematesse e outro no aeroporto. Olha só, ficou acima da média histórica 63%, sendo observados 264 milímetros no mês de fevereiro. Já no aeroporto, que também é sede do nosso município, Paulinho, apesar de ser extremos da sede urbana aqui da nossa cidade, foram observados 107 milímetros no mesmo mês, no mesmo período. Ou seja, quase que a metade, menos da metade, na verdade, não foi registrado. A chuva não acaba sendo intensa ou uniforme, digamos assim, em uma mesma localidade. É capaz que um bairro registra mais chuva do que o outro aqui na cidade de Iguatú. Essa observação, acaba que muita gente questiona esses dados, esses números, mas a chuva tem esse fenômeno, é um fenômeno natural, apesar de ser acompanhado pela matemática, pela ciência exata, não tem esse padrão, esse fenômeno, essas precipitações. Agora sim, trazer, Paulinho, na tela seguinte, o quadro geral que já antecipamos aqui em fevereiro de 2022, a média geral, o apanhado geral, informa que 22% acabou ficando acima da média histórica, sendo observados uma média de 176,7 milímetros na cidade de Iguatú como um todo, unindo aí zona rural e sede urbana. Fica o registro, Paulinho, e aquela expectativa de que março tenhamos chuvas mais intensas, tendo em vista que o mês de março é considerado o mês das águas. Só trazendo como entramos o mês de fim de março, no que se refere a aporte hídrico do açude Carlos Alberto Costa, não é muito se comemorar, Paulinho, porque a casa percentual acabou ficando abaixo do que se comparar do mês de janeiro. São 37% da capacidade total de momento, mas a perca não foi tão grande por evaporação, tendo em vista que se perde pouco nesse período em que o céu se encontra mais nublado, a perca por evaporação, coincidentemente, obviamente, na verdade, acaba sendo menor, mas esperamos mais uma vez que esse mês de março se reverta em aporte hídrico mais satisfatório no nosso Carlos Alberto Costa, o açude popularmente conhecido como Trussur.